Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje nós estamos na nossa aula 7 do módulo de marketing digital. E vocês se lembram, eu acho que há umas duas ou três semanas, eu recebi a minha amiga e ex-aluna Ariadne aqui. Ela está escondida atrás do Vitor ali, mas ela está com a gente. Ela veio comentar rapidinho, fazer um convite para vocês para falar do CopyFest, né? Então, um evento que fazia sentido já naquele momento para a gente conversar, onde a gente já tinha discutido um pouquinho da gestão de conteúdo, da importância da gestão de conteúdo dentro da comunicação. E aí, agora, após evento e fazendo também todo sentido no restante da nossa disciplina aqui, onde a gente vai falar hoje um pouquinho sobre métricas, indicadores, né? Entender o que está por trás aí de um funil de vendas, como é que a gente pensa em conversão, como é que a gente olha os leads, né? Enfim, para a gente poder meio que fazer uma contextualização um pouco mais prática dentro de um evento real, que aconteceu há pouquíssimo tempo, para que vocês também tenham um pouco de visualização, além do que a gente tanto fala de conceito, de como que as coisas devem acontecer, para a gente visualizar isso na prática com alguém que está ali no mercado. Então, hoje a gente traz aqui o Vitor Palandi, né? Que eu vou trazer uma breve apresentação aqui, mas depois deixo ele à vontade também para contar um pouquinho da atuação dele, como que as coisas começaram na vida profissional dele. Então, ele é copywriter aí há 11 anos. Não vou falar das decisões que ele teve que fazer na sua vida, vou deixar ele contar um pouquinho aí, a gente estava até brincando dos números, né? Então, decide por uma coisa, decide pela outra, se você vai ter mais retorno de um lado ou mais retorno do outro. Então, acho que é interessante no momento em que você está pensando na sua carreira profissional, o risco que você quer correr. Então, acho que isso faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa vivência. E hoje o Vitor então vem contar para a gente um pouquinho como que ele faz essa gestão do evento, como que ele pensa desde a captação, de parceiros, enfim, tudo que é importante para a gente entender dentro desse cenário que fecha, apesar de nós termos ainda uma aula na semana que vem, mas que fecha bem legal aqui tudo que nós já conversamos um pouquinho. Vitor, já agradeço aqui o seu convite, meio que bem de última hora na semana, no começo da semana eu falei, é essa quinta ou é a próxima quinta? E só tinha essa data, né? Então, já agradeço aí o seu aceite, o convite aqui para conversar com os nossos alunos. Como eu falei, nós temos alunos aqui de diversos cursos, gestão comercial, processos gerenciais, administração. Se eu esqueci de algum aqui, depois vocês comentem aí também. Fique à vontade, né? Traga aí a sua apresentação e aí peço para os alunos também que engajem, interagem aqui bastante com a gente. Aproveite este momento que a gente tem com alguém do mercado, vocês sempre pedem para a gente conseguir trazer convidados para visualizar na prática como que as coisas todas que a gente contextualiza em termos de conceito acontecem. Então, esse é o momento, um dos momentos aqui para vocês aproveitarem o Vitor com a gente. Opa! Obrigado pelo convite. Muito legal aí estar compartilhando esse conteúdo, informação aí com a galera. Agora, é legal assim também, eu gosto de me envolver com gente que está entrando nesse mundo porque já entra com o olhar do que vai enfrentar também, né? Porque às vezes a pessoa, ela decide por conta de ilusões ou do que ela acha que vai ser, do que contaram para ela, né? Então, é legal ver a realidade mesmo como que é no dia a dia. Então, cada profissional tem a sua realidade, né? Eu vou até contar um pouco hoje de como o mercado ele se porta. Pelo que eu vejo, né? Existem diversos mercados com estruturas e objetivos diferentes e metas diferentes. Então, é legal também o aluno ele entender qual que é o perfil dele. Se é o perfil mais abstrato, mais criativo, ou então se ele tem um perfil mais de número, de performance, ou então é aquela coisa um pouco mais ideológica, ou não? Ele tem aquela visão um pouco mais fria e de resultado. Eu acho que é interessante o aluno, o estudante, o profissional, ele se conhecer para ele conseguir saber o que ele vai investir energia e tempo ao longo do processo dele como profissional. Eu gosto sempre de falar que a gente não tem que fortalecer nossos pontos fracos. A gente tem que esquecer os pontos fracos e fortalecer os pontos fortes. Essa é a minha visão, porque quando você acaba com seus pontos fracos, você se torna uma pessoa equilibrada. Só que hoje o mercado, ele não dá muito valor para as pessoas equilibradas que fazem de tudo um pouco. Quando você se torna um especialista, você pode ser ruim em tudo, mas se você tiver uma habilidade em que você é fora de série naquilo, você acaba sendo muito requisitado no mercado. Então, por isso que é importante o profissional, a pessoa, ela saber exatamente no que ela quer ser fora de série. Porque ela consegue colocar o pareto, né? 80% daquele esforço dela em 20% do que ela realmente é muito boa. Então, eu vou trazer um pouco disso e entrar nas questões de métricas. Mas, querendo ou não, infelizmente, gente, métricas não tem como fugir. Aí, não importa qual caminho vai seguir, não importa qual frente, métricas sempre vai acompanhar a gente, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa péssima em números, assim, nunca curti muito. Na faculdade, eu bombei duas vezes em matemática básica, matemática básica, hein? Eu bombei duas vezes na faculdade. Eu amo os números que eles não mentem. Isso é verdade. Esse é o ponto-chave. E é aí que a gente ganha no marketing digital, eu puxando o saco, né? No marketing digital, em relação às outras oportunidades que a gente tem no mercado. Porque você coloca o outdoor, você não consegue saber exatamente. Você tem uma noção de quantos carros passaram, você tem uma noção ali, estimativas. Mas, no digital, você consegue saber que 0,39% das pessoas viram o seu anúncio. É um nível de acerto que é cirúrgico, né? Eu vi uma vez na palestra do Flávio Augusto, da Laisap, ele falando que as verbas de TV caíram, assim, absurdamente. Foram tudo para o digital. Porque na TV também não tinha muito isso. Apesar da TV indicar público, indicar uma série de coisas, assim, ter um media kit, ser bonitinho, bem completo, ainda assim não chega perto do que é o acerto. A precisão do digital, né? Digital, exatamente. Então, não tem jeito. Os números não aumentem e a gente consegue extrair o máximo deles, porque a gente consegue ter números de absolutamente tudo. E eu vou estar falando um pouco aí do que a gente pode estar dando mais foco. Porque também é interessante depois escolher a especialidade das métricas que você quer ir. Mas é interessante você saber o que é essencial, pelo menos você dominar, tá? Bom, para apresentar também, ela falou um pouquinho. Eu trabalho com copywriting há 11 anos. Eu comecei com marketing digital em 2009. Na época eu tinha 13 anos e eu gostava de computador, porque meu pai, ele é programador desde a década de 80. Então, meu pai era aqueles fissurados que saiu o computador e ele comprou. Ele tinha um teclado que a gente conectava na TV para conseguir acessar o browser. Ele era daqueles bem nerdão, assim, de TI, né? Então, eu sempre tive muito contato com computador, com digital. Então, quando começou a ter internet, teste de escada, eu nem sei se vocês são nessa época, né? Que fazia aquele barulhinho para discar a internet. Só entrava no sábado à tarde. Isso! Depois das duas, porque contava o curso. Nossa! Era isso. Aí era do sábado a domingo. Era dessa época que eu comecei a me apaixonar por internet e eu ficava brincando, ficava me divertindo. Só que eu também gostava de um dinheiro. Então, eu pensei assim, poxa, como que eu posso fazer? Penso, me dá alguma graninha, né? E aí eu comecei a escrever na internet, num blog de um amigo meu, sobre futebol. Porque eu também tinha o sonho de ser jornalista na época. Então, eu vou começar já a escrever para ir treinando minha escrita. Aí eu comecei a escrever lá, só que assim, eu via que era um blog de amigos, né? Isso a gente está falando em 2009, era uma coisa ainda meio arcaica. Eu pensei, poxa, e se eu procurar alguma oportunidade de verdade, né? Eu procurei no Google blogs que pagavam, coisa assim. Eu achei um de futebol também que pagava por visualização. Não sei se vocês estão familiarizados com o Google AdSense. Se alguém conhece aí, até comenta. Google AdSense, você recebe um pagamento por publicidade. Então, você coloca o bloco de anúncios no seu site. Toda vez que alguém clica, você ganha uns centavos. Então, quanto mais cliques, mais dinheiro você ganha. E aí eu tive meu primeiro pagamento com AdSense. AdSense, conhece. Tinha meu primeiro pagamento com AdSense, que eu ganhei 30 reais. Então, foi ali o momento que eu falei, pô, esse negócio de internet dá dinheiro. E 30 reais na época, eu nem sabia o que fazer com tanto dinheiro. Foi em quanto tempo, Vitor? É, foi no primeiro mês. 30, né? Mas eu tinha já, estava escrevendo uns três meses, assim, desde o primeiro que eu pagava nada, até esse. Então, foi assim. Aí foi nesse período que eu vi, pô, esse internet dá dinheiro. E eu comecei a ganhar trintinha, né, tal, 50, não sei o quê. Aí eu falei, pô, e se eu virar freelancer? Porque aí eu escrevi em blogs de outras pessoas e ganho dinheiro com isso. E aí eu comecei a escrever como freelancer. E, assim, eu era sem limites. Eu recebia 50 centavos por texto. Um real. 50 por texto. Não importava. Aquele negócio bem de, o pessoal fala de prostituir o mercado, eu estava prostituindo tudo. Então, assim, tudo que vinha. E eu comecei a ganhar. Comecei a ganhar 100, 200, 300. E aí eu, né, foi crescendo o olho. Então, nesse período, eu comecei a entender questão de SEO. Não sei se fala de SEO no curso de marketing digital aqui. Fala. Falamos um pouquinho em métricas. Na verdade, na semana passada, não, retrasada, a gente falou de uma grande possibilidade de métricas que a gente tem para acompanhamento, sem se aprofundar em todas elas. Mas acho que alguns aqui já atuam até, inclusive, com isso. Legal. Porque SEO, assim, SEO antigamente era muito mais forte, né? Porque não tinha anúncio de Facebook, não tinha Instagram, não tinha anúncio de YouTube. Então, basicamente, o SEO era a principal forma do site se destacar. Aí começou a ter muita concorrência de SEO, começou a crescer muito isso, essa procura, essa busca. E hoje o SEO ainda é muito forte, só que ele tem as desvantagens de ser mais demorado que o tráfego pago, né? Então, SEO, você cria um projeto de SEO para dois anos. Tráfego pago, você entra agora lá, coloca 50 reais e, bom, já começa a ter acesso. Então, tem os seus prós e contras aí que o profissional de planejamento vê, né, onde que vai alocar verba, quanto tempo tem para conseguir aceitar, colocar dinheiro antes de receber dinheiro, né? Então, pô, eu vou ficar dois anos num projeto de SEO, dois anos pagando redator, dois anos pagando pessoa para ficar otimizando, para lá na frente ver resultado. Então, a empresa tem que ter uma mentalidade muito de médio e longo prazo. Então, o SEO, ele tem essas nuances, é por isso que as agências de SEO hoje estão mais enfraquecidas. Antigamente tinha muito mais agências de SEO, hoje não compensa tanto para as agências, mas ainda tem mercado. Aí, eles tem muito SEO, SEO, até que eu, depois, veio o Facebook, o Facebook Ads, aí eu comecei a investir no Facebook Ads quando ainda era em dólar. Então, tinha que pagar em dólar, tinha que ter cartão internacional. Aí, saía caro, mas como não tinha concorrência, ele acabava aqui e ficava barato, né? Então, o lead saía muito barato, porque, mesmo convertendo, o lead saía 50 centavos, 30 centavos. E, hoje em dia, a gente fala de pelo menos 10 vezes isso, dependendo do nicho, 20 vezes esse valor. Então, era uma época de ouro. Todo mundo que eu conheço desse mercado fala que o maior arrependimento é não ter colocado mais dinheiro nessa época, porque... No começo, né? É, porque era muito barato, né? Então, se tivesse comprado muito mais leads naquela época, hoje teria uma base muito grande. Mas é sempre assim, né? A gente sempre se arrepende do passado, né? Igual Bitcoin, né? Então, se arrepende, não tem que entrar lá atrás, né? Então, aí eu continuei trabalhando com isso. Aí, depois veio a abrir uma agência, uma agência de marketing de conteúdo. Então, era uma agência focada em SEO e COP. Aí, depois da agência, eu virei professor também, então, eu abri uma empresa de cursos, tem até hoje, que é a Fantastique. E aí, a gente começou a expandir nosso mercado, trabalhar com o mercado de marketing de afiliados, que hoje está bombando, né? Todo mundo quer ser afiliado da Hotmart. Então, eu comecei a ser afiliado da Hotmart em 2013, 2014, lá atrás. E esse mercado foi só crescendo, só se desenvolvendo. Então, a gente acabou criando várias frentes dentro do marketing digital. E eu queria justamente a interação de vocês aqui hoje, para a gente conseguir ir explorando as dúvidas específicas que vocês têm, porque a gente hoje atua em várias frentes. Então, a gente tem métricas e estratégias e métodos em diversas frentes, né? Então, a gente pode falar sobre terfego pago, a gente pode falar sobre usabilidade, UX, métricas para isso também. Pode falar sobre conversão, funil de vendas, que é o principal business nosso, é funil. Sobre lançamento também, que hoje está em alta, né? Então, também é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais se dedicando. Existem agências de lançamento. Então, também é um mercado que vocês podem ficar de olho. Elisabeth levantou a mão, pode falar. Deixa eu só interromper. Antes da Elisabeth fazer a pergunta, Bete, deixa eu só fazer uma pergunta para o Vitor também, porque foi um assunto que ele trouxe lá no comecinho e aí, antes de a gente entrar em outras abordagens, eu queria até que ele falasse sobre isso. Você comentou, Vitor, da questão do generalista e do especialista, né? Eu me lembro, olha, isso a gente pode colocar aí há uns 25 anos. Eu estava lá no colégio ainda e eu estava, a gente teve uma aula vaga por algum motivo e aí, quando a gente tinha aula vaga, deixa eu abrir minha câmera aqui, né? E aí, quando a gente tinha aula vaga no meu colégio, o que a gente fazia? Os professores levavam a gente para a sala de TV e passava algum filme, algum documentário e era o que tinha no colégio do interior, em 96, mais ou menos, né? E a gente adorava, né? Porque era algo realmente fora da caixinha ali para a gente. E eu me lembro, num dado momento, e porque isso me marcou demais, naquele contexto, do quanto a gente tinha que ter, quem estava falando isso era um professor de biologia, né? Ali de ciências, no caso, que ele falava que a gente tinha que ser o mais generalista possível. Então, naquela época, a visão que se tinha era um cara que era biólogo, que se ele entendesse de métricas e ainda filosofasse, ele era um cara diferenciado no mercado. E, assim como você falou aqui, eu também acho que esse perfil, ele está cada vez mais caindo, que a gente precisa realmente encontrar ali algo que você é um especialista. É óbvio, é importante você ter essa visão plural, conseguir conversar sobre tudo, entender um pouquinho sobre tudo, mas encontrar a sua atuação de maneira especializada. Para eu olhar para o Vitor e falar, ele é o cara do copy. Para eu olhar para você e falar, ela é... Então, assim, você realmente encontrar algo que te diferencie dentro de um mercado onde a gente vê cada vez mais concorrência. E é por isso que eu sempre falo aqui também já para os meninos e meninas, né? Hoje, a gente vê um contexto que o BI, de maneira geral, ele está crescendo muito. E se a gente tem, logo quando vocês entram aqui no nosso curso, essa possibilidade de entender como que é esse mercado dos indicadores, das métricas, das metas, como que isso já pode se tornar um diferencial para você, invista nisso. E é legal que você, que está aí do outro lado, né? Eu estou aqui na visão do docente, você está na visão do profissional na prática mesmo, também abrir a sua conversa hoje falando nisso, né? O quanto você precisa encontrar um diferencial. Para você, que está no mercado, qual é o grande diferencial para quem está nessa linha de frente, para quem já está atuando com marketing digital? Como que a gente consegue encontrar habilidades, né? Que já consigam colocar esse profissional num contexto de diferenciação em relação a todo mundo, vamos dizer assim. Legal. E nesse negócio de generalista, é verdade. Por exemplo, eu mesmo, eu sou técnico em nutrição, eu sou bartender, eu tenho curso de hipnose, de terapia, dançoterapeuta. Olha só. Eu fiz curso de terapia quântica, olha só que exótico também. Fiz curso de PNL, assim, eu faço muitos cursos que eu realmente gosto, né? De aprender várias coisas. Mas o que você falou é verdade, eu quero que as pessoas olhem para mim e falam, Vitor, o Palandre, o cara de copy, isso é aquilo que te marca, né? Que faz com que as pessoas lembrem de você e você se torne referência naquele assunto, naquele tempo. Então, acho que isso é importantíssimo, porque você pode cobrar mais também. Você acaba sendo mais visitado, você acaba sendo mais procurado. Então, por exemplo, é interessante analisar também que copywriting, nem todo mundo conhece. Se a gente for pegar hoje o mercado de copy, se tiver 5 mil copywriters no Brasil inteiro, é muito. Então, assim, tem poucos profissionais. Então, é como se eu fosse especialista no mercado, tem pouca gente, mas ainda assim é bastante lucrativo. Então, também não se prendam muito os alunos, estudantes, a tamanho de mercado. Você tem que entender o peso que aquele mercado tem. Isso é importante. Então, por exemplo, um copy, ele é um mercado pequeno, mas quem conhece, quem contrata, sabe o peso do copy. Então, acaba que ganha bem, né? Por exemplo, eu indiquei um amigo meu para uma vaga de copywriter na minha empresa. Aí, a mulher me conhecia, né? Pediu indicação para mim, indiquei ele. Aí, ele entrou lá já ganhando, acho que, seis pau. Então, assim, porque a pessoa, quem contratou já sabe que o copywriter, ele tem um poder muito grande de alterar resultados. Então, já paga seis mil e seis mil é como se fosse o piso, assim, de um copywriter, sabe? Então, é um salário que paga bem para o mercado, até mesmo para iniciantes, quando o iniciante é bom também. E a pergunta que você falou, que eu agrego aqui, é em relação à pessoa, o profissional, vocês que estão assistindo, terem noção do que impacta para os negócios, tá? Isso é importante. Então, no marketing digital, vocês têm que pensar assim, o que vai impactar de maneira lucrativa ao meu cliente? Eu vou dar exemplos aqui. Tem um cara que eu conheço, que ele fazia sites para mim. E ele cobra dois mil reais, no mínimo, para fazer um site de uma página. Então, ele faz assim, ele já manja muito, então ele deve fazer essa página em um dia, no máximo, assim, dois dias, em algumas horas, né, separando o trabalho. Treguei a dois mil reais num site que ele faz com o pé nas costas. Por quê? Eu não pago pelo tempo dele, eu pago pela expertise que ele tem em fazer, aí dá dinheiro. Entende? Então, ele... Existem diversos web designers, mas ele é um web designer que é focado em conversão. Ele sabe colocar as mensagens, ele sabe colocar o formato, ele entende da questão de carregamento de página, que isso influencia na conversão. Esse é um ponto também importante de métrica. Quanto mais rápido o carregamento da página, maior a conversão, porque as pessoas, elas não aguentam esperar o tempo de carregar a página, acredita? Isso é comprovado. Então, assim, eu não vou lembrar o dado exatamente, mas é para cada segundo que você consegue diminuir de carregamento de página, você aumenta x% a conversão. Então, muito louco isso. Então, assim, você pensa, pô, pagando dois mil reais numa página básica, que tem uma página básica de um cara que sabe o que está fazendo. Então, o web designer, que também é focado em conversão, ganha bem. O redator. O redator que escreve texto institucional vai ganhar um salário normal. Mas agora, o redator que entende de conversão, vai para a linha do copywriting e tudo, ele vai acabar ganhando mais. O gestor de tráfego. Tem uma diferença também. O gestor de tráfego que faz anúncio no Google Ads, para um negócio local, pequeno, e faz aquele arroz com feijão. Ah, criou lá, escreveu, preencheu os espaços. E é isso. Eu chamo de preenchedor de lacunas, né? Aparece lá no Google Ads. Nome da campanha. A pessoa entra lá. Flor e cultura. A pessoa só preenche, né? A pessoa não tem a visão estratégica do... Do que aquilo vai trazer para a pessoa. Que botão que ela tem que apertar para aumentar a conversão. E se a pessoa trabalhar o bid, trabalhar o lance de acordo com o horário. Aí, entendi como vai se complexificando, né? Vai ficando mais complexo. Mas isso é o que vai fazer a diferença. Então, tem uma diferença entre um gestor de tráfego preenchedor de lacuna e um gestor de tráfego que entende de conversão. Então, para resumir, eu acho que o ponto central hoje da galera que está entrando é cada vez mais entender que tem que pensar em dinheiro, tem que pensar em conversão. Esse é o ponto central. Porque o mercado hoje para branding, o mercado hoje para arte, a parte artística da publicidade, do marketing, é muito pequena. A gente vê, sei lá, a agência África brigando por canes. Mas beleza, é uma empresa, uma das poucas, que trabalha com Itaú, que trabalha com Santander e não é a representatividade do mercado. Acho que tem uma métrica que 96, uma estatística que 96% das empresas são pequenas empresas. E as pequenas empresas, elas não sobrevivem tão facilmente sem lucro, né? Elas não conseguem aguentar muito tempo sem lucro. Então, o pequeno empresário pode perceber. Ele acorda e dorme pensando em dinheiro. Ah, dinheiro precisa vender mais, é o imposto, é a conta que veio, é o IPTU. Então, assim, se você quer trabalhar no mercado, aquele negócio de ganhar prêmio em canes, publicidade, aquela coisa bonita de Washington Oliveto, é um mercado pequenininho. Agora, se você quer realmente entrar na briga pelo grande mercado e se destacar num mercado que é infinito, tem que ir para a questão de conversão e performance. É esse que é o futuro aí, que entra o BI, que entra diversas coisas que realmente impactam no resultado. Então, hoje, no marketing digital, a gente tem questão de tráfego, a gente tem questão de design, a gente tem questão de texto, de cópia, a gente tem até mesmo servidor. Isso também impacta na conversão, como eu falei, velocidade, diminuição de custo, segurança também, né? Então, um servidor mais seguro, ele consegue não ter acesso, não cair por hacker, até mesmo questão de acesso. Então, quem mancha também daqueles negócios da Amazon, né? Esqueci o nome agora, Elastic Server, né? Que é aquele servidor elástico que você aumenta e diminui de acordo com os acessos. Consegue se destacar, por quê? Porque são trabalhos que impactam diretamente no faturamento da empresa. Hoje, para a pessoa ganhar mais, ela tem que cada vez mais fazer a empresa ganhar dinheiro. Então, é isso que eu vejo hoje como um ponto que todo mundo está entrando no mercado e tem que compreender. Até conversei com um amigo meu, esse amigo meu, ele trabalhou como diretor de marketing em uma startup agora, trabalhou no Estadão, agora está em outra empresa. E ele fala que justamente o problema que ele enfrenta é contratar esses profissionais de marketing que acabam não tendo esse cuidado com o dinheiro, né? A pessoa fala assim, putz, eu fiz uma campanha tão bonita, mas essa campanha bonita deu retorno? Deu resultado, né? Deu resultado? Deu dinheiro? Você falou com o público certo? Às vezes, beleza, às vezes você fez uma campanha super bonita, só que o público é conservador e não está nem aí para essa linha. Ou então, às vezes, não casou direito com a imagem que a marca parece, que a marca passa para o público. Então, são várias questões que hoje a gente não pode mais ser tão artístico, né? Tão aquela coisa bonita, assim, porque hoje o mercado está muito agressivo. Até tem um livro que se chama Long Tail. Já respondo essa pergunta aqui. Long Tail, que é do Chris Anderson. E ele fala que... É interessante, ele fala sobre, antigamente, a televisão, como ela detinha o poder, né? Então, por exemplo, o Jornal Nacional, ele tinha 80% de boxe, né? 80% da população estava assistindo o Jornal Nacional. Olha que louco. Então, a Havaianas ia lá e fazia um anúncio daqueles bonitos, daqueles de brand e tal, e vendia muito. Por quê? Porque era cash, né? Era dinheiro. Eu ia lá, anunciava no Jornal Nacional, no dia seguinte estava vendendo, porque estava todo mundo assistindo. Agora, a gente entra numa cauda longa de possibilidades. Então, a gente tem hoje chinelo vegano. Então, a gente tem hoje chinelo feito de material biodegradável. Então, a gente consegue, né, cada vez mais hoje crescer essa cauda, né? O mercado vai ficando cada vez mais específico. Então, a conversão entra muito aí. Porque eu, como uma marca de sapato vegano, eu já trabalhei com uma marca assim. A gente fazia o marketing de conteúdo dela. Como que eu vou achar os veganos que estão dispostos a pagar mais dinheiro para ter um sapato vegano, entendeu? Você tem que achar a pessoa ali que casa naquele ponto. A questão da especificidade volta aí de novo, né, Victor? Verdade, exatamente. Poxa, eu tenho que conversar com esse público, mas também olha o lado positivo. Se eu achar essa tribo, essa comunidade, eu acabo me tornando referência nela. E aí, eu acabo nadando de braçadas, né? Eu vi referência em sapato e calçado vegano. Então, até crescer depois também fica muito mais fácil. Porque eu posso expandir no mercado depois. Porque eu já domino o mercado, né? Então, assim, o trabalho nosso tem que ser cada vez maior nisso. Então, você vai fazer campanhas e todas as campanhas elas têm que se conversar. Então, é importante hoje o profissional e ter essa noção das redes, das fontes de tráfego, cada vez mais questão de remarketing. Eu não vou me estender agora nisso, porque senão vai longe. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Onde que eu hei? É o chat. Isso. Se quiser que eu leia para você aí, para ficar mais fácil. É, eu achei que pode ser. Tá. A Elisabeth perguntou, qual é o trabalho do COP em uma análise das métricas onde o profissional de COP entra, por exemplo, numa vaga mais estratégica? Ah, não entendi direito, desculpa. Qual é o trabalho do COP em uma análise das métricas onde esse profissional entra, por exemplo, numa vaga mais estratégica? Beth, se você quiser abrir o seu áudio aqui para também explicar um pouquinho melhor a sua dúvida, fica à vontade. Entendi. O COP, ele vai... Ele não vai escrever, ele vai ser mais estratégico e ele precisa analisar as métricas. Acho que é isso, né? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. A minha pergunta é assim, eu sempre... Do que eu conheço de COP, eu sempre pensei naquele profissional que está buscando conversão na persuasão do seu texto ali, né? Isso. Eu não tenho vivência de ter nenhum profissional de COP no meu negócio. Mas eu acompanho marketing digital há um tempo e tenho uma experiência rasa aí em algumas frentes, né? E o que você traz é uma visão ampla, eu não posso falar 360, mas é uma visão ampla de vários aspectos, né? Que você está trazendo aí de tráfego, de design. E aí, a minha dúvida é porque, assim, o meu negócio não é um negócio grande, eu represento esses empreendedores que você comentou, né? Essas empresas pequenas, que são a maior parte aí do Brasil, e que muitas vezes a gente acaba não sabendo como que a gente vai ter uma decisão em relação ao marketing digital. Então, quando você fala... Eu fiz a pergunta, porque eu tenho noção rasa, né? Queria tirar essa dúvida aqui, mas também quero esclarecer para o pessoal se o trabalho do COP é ter essa análise que você fez aí 360. Porque o que eu analiso, até te trazendo aqui um pouco da realidade, muita gente se intitula profissional de marketing digital, mas não tem escuta. Porque o principal é você ouvir o cliente para entender a necessidade, não do cliente, mas do público que ele quer atingir, para você levar resultado, né? Então, eu estou te falando porque a gente fez várias coisas, eu tenho uma corretora de seguros, a gente, desde 2011, a gente faz um trabalho, eu já tive palavras-chave otimizadas lá na época que ninguém falava disso, a gente foi perdendo posicionamento por conta da pesquisa de cauda longa, por conta da mudança das diretrizes do Google, né? E a gente vem buscando aí a retomada desse resultado. E aí hoje, quando você vai conversar, por exemplo, com um profissional que tem experiência, é gritante a diferença de quem realmente tem essa vivência que você tem, que é 11 anos para o marketing digital, é uma era. É muito tempo, apesar de parecer pouco tempo, é muito tempo. Essa fase aí que você começou foi a fase também que a gente começou lá no escritório. Então, até para passar para o pessoal que está aqui e vai assistir, né? Quem não está aqui vai assistir depois, como você comentou no início, não é fácil, não é simplesinho de fazer, precisa de muita coisa. Mas qual que é a minha dúvida? O copy, por exemplo, se eu contrato uma pessoa, eu determino lá uma vaga para ter um copy lá no escritório. O que eu preciso esperar desse profissional? Porque até você começar a falar, eu entendi assim, ele vai fazer as chamadas dos anúncios baseadas no conteúdo de blog que um redator vai fazer. Então, a sua visita aqui na aula já me esclareceu, já me abriu um olhar, né? Que não era tão limitado como eu achava. E aí eu te fiz essa pergunta porque eu vejo na sua fala que tem uma visão estratégica, mas porque você tem uma agência de marketing digital, né? Então, você tem que ter essa visão 360. O copy, por exemplo, né? Que a gente tem algumas pessoas que vão se interessar aqui em ser copy. O que ele tem que entregar? Qual que é a missão do copy na empresa? Bacana. Essa é uma dúvida bem legal porque é uma coisa que eu falo para a galera que, assim, olhando do ponto de vista do contratante, ele vai ter o copy que ele consegue pagar. É basicamente isso, hoje em dia. Por exemplo, o copy, em teoria, ele é só a pessoa que realmente faz a chamada, faz os textos dos anúncios, faz uma carta de vendas, faz os e-mails. Em teoria, ele é só a pessoa que faz os textos, né? E esse é o nível mais básico de um copy, né? É como se fosse ali a pessoa que faz o que precisa ser feito e acabou. Só que, à medida que você quer ter um copywriter mais estratégico, ele vai ficando, teoricamente, mais caro porque ele acaba sendo mais escasso. Mas, por outro lado, ele é uma pessoa que consegue se envolver muito mais em todas as etapas. Por exemplo, um copy que ele ajuda no produto, na criação do produto, no desenvolvimento do produto, na construção do público-alvo, no estudo de mercado, ele vai acabar dando palpites, dando pitacos, agregando em relação já à persuasão. porque ele pensa assim, olha, beleza, a gente vai trabalhar com esse mercado. Mas é um mercado que é muito maduro, então é mais difícil da gente conseguir vender. Talvez esse mercado seja mais fácil da gente converter, porque eles ainda têm pouco contato com técnicas de persuasão. Então, entende? O copywriter, ele pode agregar desde o começo da cadeia, desde a criação do produto, tudo, até as etapas seguintes. Isso da criação do texto acaba sendo uma consequência, né? Então, só que esse copywriter também vai ser mais caro. O copywriter, por exemplo, o que ele entende de gestão de tráfego, ele vai conseguir agregar também na parte do planejamento do tráfego. Então, ele vai conseguir falar assim, olha, gente, vocês precisam colocar mais anúncio de remarketing. E se eu fizer um anúncio de remarketing só para as pessoas que ficaram mais de dois minutos no site? Olha o nível de precisão que a gente consegue fazer. A gente tem uma métrica de tempo de site, que a pessoa fica a tempo de permanência. A gente consegue criar um público só de pessoas que ficaram tempo de permanência maior, ficaram mais tempo no site. A partir daí, eu posso criar um anúncio junto com o gestor de tráfego só para essa galera, onde eu posso oferecer um cupom de desconto, porque, em teoria, se ela não fechou, é porque o preço não agregou, já que ela ficou tanto tempo no site. Às vezes, ela ficou pensando se ela devia ou não comprar. A gente consegue abstrair muita coisa com a experiência. Então, eu vou fazer um anúncio de remarketing trazendo algum tipo de desconto só para as pessoas que ficaram mais de dois minutos. Aí a gente testa. Aí a gente faz um anúncio, então o gestor de tráfego faz um anúncio, só que aí percebe que a ideia veio do copywriter, o copywriter montou o planejamento e ele escreveu o texto. E ele sabe o que escrever porque ele entende do produto. Então, vai depender muito da parte do contratante o nível de experiência e de envolvimento que ele quer do copywriter. Quanto mais complexo vai ficando assim, mais caro ele vai ficando. Então, acaba que às vezes não compensa, porque acaba ficando muito caro para um pequeno negócio. Agora, do ponto de vista dos estudantes que querem virar copy, a minha recomendação é justamente essa. é você se tornar especialista naquilo que o copy é. O que o copy é? É persuasão. Você tem que ser especialista em persuasão. Só que, ao mesmo tempo, você precisa entender como você vai conseguir aplicar aquela persuasão. Porque, assim, você... Beleza, eu tenho o poder de persuasir as pessoas, de fazer com que elas queiram o meu produto, de vender. Mas se eu não sei onde eu vou colocar isso, de que forma eu vou pôr, acaba que a empresa vai precisar contratar uma pessoa só para direcionar o copywriter. Então, é como se fossem dois salários para um trabalho só. Se o copywriter já consegue fazer esse planejamento, ele consegue valer mais para a empresa. Porque a empresa, em teoria, vai economizar. Ele vai, ao mesmo tempo, planejar e já executar. Então, ele acaba se tornando mais complexo. E é por isso que eu falo. Posso complementar? Oi? Posso complementar o que você está falando? Pode. Até para falar para você de experiência, eu estou compartilhando já algumas vivências, né? E hoje eu tive uma reunião de uma empresa que me trouxe, trouxe num anúncio uma chamada que me interessou em relação a Google Ads. A gente agendou uma reunião, eu falei com ele ontem, eu agendei uma reunião de meia hora, a gente ficou duas horas, porque foi, assim, muito interessante o conteúdo que a agência me passou. E eu vou fechar, porque é exatamente isso que você está falando. Além do que eu procurei, que é a campanha do Google, ele me trouxe N possibilidades dentro de um pacote que não estava ali óbvio. Então, ele entendeu a necessidade, me trouxe exemplos como você trouxe aqui. E aí eu quero trazer isso também, porque, como eu falei no começo, eu vejo que o profissional, ele tem que ter também uma escuta muito ativa para conseguir entender o que a empresa está esperando ali daquele público, né? Entender também um pouco de comportamento. Como você é terapeuta, você, com certeza, dentro dos cursos que você fez, agregou, às vezes, a gente acha, assim, que um curso não tem nada a ver com o outro, mas eu acredito que tudo que a gente faz na vida agrega para a gente construir, né? Ter essa construção e é isso. Eu acho que o que você está falando faz total sentido. Eu tenho um... Virou um colega, ele foi gerente do escritório há muitos anos atrás e ele foi para o marketing digital, né? Eu falei com ele há um mês atrás e ele disse assim, Bete, o mercado está mudando muito e as empresas estão buscando, ele está trabalhando em empresas grandes, tá? As empresas estão buscando solucionadores. Então, mais do que especialista, é o que você acabou de falar. Se você trouxer valor agregado para o que você está levando para a empresa, a empresa vai falar assim, nossa, ao invés de eu contratar três profissionais com esse, ele vai me entregar tudo. O seu trabalho, por mais, assim, que possa parecer num primeiro momento caro, a empresa entende o valor, né? A gente precisa, as empresas precisam entender o valor que você vai entregar. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Sim, exatamente. E para conseguir entregar cada vez mais esse valor, o que eu percebo como empresa que contrata também profissionais de marketing e tudo, é que os melhores são aqueles que têm o tesão do trabalho, sabe? Aqueles que têm uma veia mais ali, mais capitalista, que gosta de ver a venda aumentar, gosta de ver o dinheiro, porque, querendo ou não, é isso que o empresário quer, né? Então, se o funcionário, se o profissional de marketing está alinhado com isso, ele acaba fazendo um trabalho mais, mais, com mais energia, um trabalho mais animado, entende? Então, eu já trabalhei com, por exemplo, gente da área de comunicação, aí eu englobo jornalismo, publicidade, marketing, tudo, que eles, às vezes, chegam com uma visão muito bonita, assim, sabe? Muito meio... Mântica, né? É, exatamente, vão fazer um negócio bonito, um bagulho assim, aí perde dois dias fazendo um post de Facebook, um post de Instagram, que um dia vai se perder no feed. Então, foi necessário gastar tanto tempo para fazer esse post específico? Esse post específico vai te trazer um retorno que valeu a pena as horas de trabalho sua, porque as horas não são gratuitas. A pessoa ganha, sei lá, R$30 a hora. Você vai passar 10 horas naquilo, são R$300, às vezes, e R$300 que não fecha a conta para a empresa no fim do mês, porque não valeu em muita coisa. Então, ficou bonito, ficou bonito, o trabalho ficou bem feito, ficou bem feito, mas não era o que a empresa precisava naquele momento. Então, eu acho que é isso é uma visão que cada vez os funcionários, os colaboradores têm que passar a ter, assim, essa visão que hoje está na moda chamar de intraempreendedor, né? É você empreender dentro da empresa em que você trabalha, você ter essa visão do empreendedor de não, vamos fazer isso, que isso aqui vai ajudar, vai fazer a empresa lucrar mais, isso vai fazer cortar custo. E se a gente fizer dessa forma, que é muito mais simples, em vez de fazer um Photoshop, algumas pessoas vão me matar agora, mas em vez de fazer um Photoshop, por que a gente não faz isso aqui no Canva, que é rapidinho, e que não vai impactar tanto no resultado final? Vai continuar bonito, vai continuar transmitindo a mensagem que quer e vai economizar muito mais tempo do designer. Então, acho que essas coisas é importante cada vez mais ter, dependendo da empresa que você trabalha, né? Principalmente empresas pequenas que todo mês é uma luta para pagar folha, né? Ou então, aquelas empresas que até têm dinheiro, mas eles têm uma meta muito agressiva, então é importante o profissional ter noção de onde está também para conseguir se alinhar. e em relação a métricas, por isso que eu acho que é importante todos os profissionais, independente da especialidade que for ter, ter um cuidado com as métricas. Eu acabei de dar um exemplo, poxa, você analisar, fazer um gráfico de quantas pessoas ficam X tempo no seu site. Você pode, por exemplo, você tem um artigo, aí você sabe que pelo tamanho do artigo as pessoas levariam em média cinco minutos para ler, só que o tempo de permanência é um minuto. Então, você consegue tirar daí o quê? Tirar daí que as pessoas não estão lendo o texto todo ou então que elas estão lendo uma parte e depois elas se perdem e aí beleza, vamos lá, vocês podem até ir anotando. Aí você começa a tirar o quê? Hipóteses. Então, a hipótese das pessoas não ficarem cinco minutos é porque o texto está chato, é porque ela não gostou da escrita, é porque não se encaixa com o que ela procura, você coloca hipóteses. Aí você precisa validar essas hipóteses. Então, como que é uma outra, uma segunda etapa? É colocar, por exemplo, um mapa de calor. Então, eu não sei se todos aqui conhecem a ferramenta, mas é um código que você coloca no site que você consegue saber o quanto a pessoa rolou a página, onde que ela passa o mouse, então, onde ela mais passa o mouse e fica vermelho, por isso que chama mapa de calor, porque é onde fica mais quente, onde fica mais vermelho, é onde há maior atividade dos usuários. Então, você começa a ter noção, aí você fala, beleza, putz, as pessoas não estão rolando a página, elas estão parando aqui. Então, eu tiro outra hipótese, que esse parágrafo é onde as pessoas estão lendo e elas não estão mais se conectando com o texto, não faz mais sentido. Então, vamos avisar o copywriter para ele escrever um texto que muda essa parte porque essa parte não está mais conectando. Ou então, a pessoa, ela clica no link, por isso que ela sai da página. Então, ela está clicando no link e está indo para outra página. Aí, você tem que pensar, isso é bom, isso é ruim. Se isso for ruim, vamos tirar então o link para as pessoas não saírem da página e elas continuarem a leitura. Então, basicamente, o nosso trabalho com as métricas é ver as métricas e tirar ideias, tirar hipóteses. A partir disso, a gente usa as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para validar essas hipóteses, para a gente conseguir, assim, trabalhar na solução. E a solução, como a Elisabeth falou, ela acaba, às vezes, sendo 360. Então, quanto mais 360 a gente conseguir ser, melhor. Porque aí você começa a ter hipóteses muito mais completas. Então, bom, as pessoas não estão lendo porque o tráfego está trazendo um público errado. Não está trazendo aquele público que vocês definiram. Público é essencial, um dos quatro P's. Você tem que pensar lá, esse público está errado. Então, eu vou agora fazer um anúncio em que as pessoas, eu consigo acermar mais específico no anúncio para trazer as pessoas certas que vão ler o texto. Mas, Victor, o anúncio está saindo mais caro porque está saindo mais específico. Mas é um anúncio que está trazendo mais dinheiro porque está trazendo as pessoas certas. Então, às vezes, o caro é o que vai fazer ter lucro. Só que você precisa conseguir justificar isso, às vezes, para o seu chefe, que o custo de publicidade aumentou, mas que, ao mesmo tempo, no fim do funil, a conversão está maior. Então, olha como a gente começa a entrar em métricas que acabam se conversando muito. Aqui, o custo aumentou, só que na saída, o retorno foi maior. Ou então, a empresa está tendo um prejuízo na primeira parte, só que o cliente se torna um multicomprador. Por exemplo, a Amazon. A Amazon, ela aceita ter prejuízo de início porque ela sabe que os clientes dela vão comprar da loja por anos, que é uma métrica chamada LTV. Então, eles sabem o lifetime velho de um cliente. Eles sabem que todo novo cliente da Amazon vale X mil dólares. Por conta disso, eles aceitam trazer você pagando 300 dólares porque eles sabem que até o dia que você morrer, você vai ter gastado lá mais de milhares de dólares. Então, você deu lucro para a Amazon. Então, a gente consegue entrar em métricas que até, entre aspas, prevê o futuro. Então, você começa a ter noção. Pô, eu sei que a pessoa em média, todo mundo, eu tenho uma métrica legal na empresa que eu sei que, eu não vou trazer exatamente o número agora porque é um toxidado, mas boa parte das pessoas que compram o livro, eles compram um segundo produto da empresa, não lembro quanto agora. Então, eu sei que se eu investir para trazer pessoas para comprar o meu livro, eu vou conseguir ter multi-compradores. Então, no médio ou longo prazo, essa pessoa vai me dar mais dinheiro do que somente o livro que ela comprou. Porque eu escrevi dois livros. Então, a pessoa comprando um ou comprando outro, eu sei que ela vai gostar porque o livro, a maioria das pessoas gosta, ela vai acabar comprando depois um curso, vai acabar comprando depois um evento, ela vai acabar se envolvendo em outras partes da nossa empresa e assim dando mais dinheiro lá na frente. Mas foram números que eu tive que ir atrás, que eu tive que buscar, analisar e fazer esse trabalho, criar hipótese e depois validar essas hipóteses. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? eu tenho um ponto que eu gostaria que você comentasse também, Vitor. Então, vou imaginar o seguinte, tá? Ah, eu percebi que eu gosto muito sobre um determinado assunto e eu quero me inserir no mercado de copy sobre esse tema, né? Então, eu tenho ali uma certa relevância, entre aspas, assim, né? influenciadora dentro da minha galera, né? Entendo sobre esse assunto, etc. Como que funciona o mercado de copy hoje? Você tem, até seguindo na própria linha do que a gente vinha falando, do generalista e do especialista, o que é mais importante, pelo menos num primeiro momento? Que você entenda sobre o assunto ao qual você vai produzir esse texto, né? Ser persuasivo naquele texto ou você ter uma visão mais da abordagem do que necessariamente do conteúdo que você vai falar. Não, a Silvia, ela sabe vender sobre qualquer coisa e aí a gente leva ela para uma venda de um produto de beleza, um produto de saúde, um produto de curso, seja qual for o produto que ela vai vender ou não. A Silvia, ela é especialista nesse assunto e aí eu ensino ela a ser persuasiva nesse conteúdo. Qual é o ponto de partida, vamos dizer assim? Legal. Aí eu vejo que vai depender de como a pessoa ela quer se desenvolver no mercado. Por exemplo, se a Silvia ela só quer lançar os cursos dela, ela só quer realmente vender os produtos dela, tudo, aí ela pode fazer esse trabalho de saber o que ela gosta, o que ela faz bem e ela pode ser mais persuasiva dentro disso. Então, é um caminho meio reverso. Ela prende copy porque ela viu que é uma necessidade para vender o que ela quer vender. Certo. Agora, se o objetivo é se tornar copywriter mesmo, trabalhar com si próprio, mas também com outros, aí tem que aprender copy porque aí se aprendendo copy você vem de qualquer coisa. Você aprende justamente as habilidades, os métodos, as técnicas. Então, por exemplo, tem uma técnica de copy que é inimigo comum e é uma técnica que vem do storytelling, né? Então, toda história, todo filme de cinema, todo mundo tem que ter um inimigo, né? Então, o Batman tem o Coringa, o Harry Potter tem o Voldemort, vamos ver, se a gente pegar no futebol, o Corinthians tem o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. E o herói e o anti-herói, vamos dizer assim. Exato. Até a Bíblia, né? Deus e o Diabo, tudo. Então, a gente vive nessa dualidade e a gente traz isso para persuasão também. Então, por exemplo, você vai vender um produto de emagrecimento, muita gente traz o argumento de que a indústria, na verdade, ela faz muitos anúncios, ela faz muita publicidade, a TV, ela quer que você come esses alimentos, porque depois que você engorda, você sempre vai ficar nesse ritmo de comer cada vez mais e é assim que eles ganham dinheiro. Certo. Então, o copywriter, ele consegue criar uma teoria que vai privilegiá-lo na hora de vender o produto. Você vai falar, pô, faz sentido, porque se eu como bolacha todo dia, a tendência de eu continuar comendo bolacha todo dia cresce, porque eu crio. E eu já estou mais gordinho e eu vou continuar comendo porque eu vou estar cada vez com mais fome. Então, você cria uma teoria que faz sentido, só que vai beneficiar você na venda do seu produto. Então, essa é uma técnica que a gente usa de inimigo comum. E pode ser usada em qualquer nicho, então, pode ser relacionamento, que, por exemplo, que a maioria dos casamentos não dão certo porque também o mercado de divórcio ganha muito dinheiro, porque as pessoas, enfim, você começa a criar uma teoria e depois é para você vender o seu produto. Então, se a ideia é trabalhar com diversos mercados, copywriter, por exemplo, quem está assistindo aqui quer se tornar copywriter profissional, quer trabalhar em várias agências, tudo, aí tem que aprender as técnicas e depois, sim, depois pode ir se especializando. Essa é uma segunda etapa, porque isso ajuda. Por exemplo, hoje, os mercados que eu acho que mais dão dinheiro, que mais empregam é o mercado financeiro. O mercado financeiro é o mais avançado em copywriting no Brasil, em relação a CLT, em relação a um mercado realmente mais sólido. Por exemplo, a gente tem Empiricus, não sei se todos aqui conhecem, aí ela paga um salário fixo e ela paga mais um percentual por quanto a sua copy vende. Então, você ganha um salário normal ali e se você estourar com uma copy, você vai ganhar muito dinheiro. Tem copywriter que chega a ganhar 80 mil reais no mês, 100 mil reais no mês. Então, são números absurdos se você for pensar no CLT, né? Aí também, aí beleza, aí tem a Empiricus, aí tem a Suno Research. A Suno é concorrente da Empiricus também. faz isso. O Grupo Primo, do Primo Rico, também tem vários copywriters na empresa. A gente tem também a... Eu esqueci o nome da outra. Então, várias empresas hoje, até sites mesmo, hoje de finanças, criptomoedas, tem cada vez mais empregado o copywriters. Então, é um mercado que cresce muito. E aí, tem já especialistas. Então, a pessoa hoje que está na Empiricus, ela pode ir para a Suno e ganhando mais porque a Suno sabe que ela já manja de escrever copy para a Finanças, entendeu? Então, os concorrentes já ficam mais de ouro. Aí, é assim que o nosso mercado vai amadurecendo. Elisabeth levantou a mão, pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre inbound e outbound, né? Quando que a gente consegue entender? Eu sempre tive experiência com outbound, né? E agora está cada vez mais, vou falar entre aspas, na moda, uma abordagem de inbound para você mostrar a autoridade que você tem, a relevância que você tem naquele assunto, né? E aí, eu não sei se você tem esse dado, se a gente consegue mensurar esses dois caminhos, né? Porque essa agência, né? Que eu comentei, que eu estou contratando aí para fazer o Google Ads, é o que a gente brinca, é o pastel, né? O cliente vai colocar a palavra-chave, a gente frita e entrega o conteúdo ali, o produto na hora. E o inbound, a gente tem que fazer uma educação, né? A gente tem que trazer o cliente para alguma dor que ele tem, e aí a gente vai passando o que a gente tem, as respostas que ele precisa para um dia. E, assim, no inbound, eu tenho muitas dúvidas em relação ao comportamento do cliente, né? Então, quando a professora comentou que traria, né? Quando eu vi que teria esse conteúdo de métricas, eu fiquei super empolgada porque se perde muito dinheiro também nas campanhas por a gente não ter essa assertividade. Eu queria que você comentasse, se possível, sobre isso. Tá. Na verdade, o Google Ads, ele também pode ser uma ferramenta de inbound, porque eu posso, por exemplo, fazer um anúncio para um e-book grátis. Nesse e-book grátis, eu vou educar a pessoa sobre o meu produto, o meu serviço, e depois realizar a venda. Então, o inbound, ele pode estar mesmo com o tráfego pago. Então, é um trabalho que realmente eu indico muito, porque o inbound, hoje, ele é a melhor forma de você justamente mostrar essa autoridade, de você fazer a pessoa se interessar por ti e aí fica mais fácil de vender. E-book funciona muito bem, e-book gratuito, podcast funciona muito bem, tá na moda agora, podcasts, aqueles cortes de YouTube, tá funcionando super bem. A questão que eu vejo é que aí tem um ponto legal também, que é um copywriter que ele fala, que você tem que entender a régua que você quer trabalhar em relação à consciência, tá? Por quê? Por exemplo, existem um público muito consciente e existe um público muito inconsciente. E os dois têm os seus prós e contras. Então, vamos supor que eu tenha uma empresa de painel de energia solar. Então, eu vou... Energia solar, né, que eu vou colocar lá as telhas, eu não vou mais pagar a ENEL, eu vou começar a gerar minha própria energia, e eu posso, inclusive, fizer a minha conta, vender créditos e ainda ganhar dinheiro. É um mercado que está crescendo. Beleza. Então, você pega, se você tem uma empresa de energia solar, você coloca a telha, você instala a telha, você pode ir atrás dos clientes que não têm noção da relevância disso, não têm noção do que para isso serve, não têm noção ainda do como vão se beneficiar disso. Então, a pessoa que não sabe que ela precisa disso, são os muito inconscientes, qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai pegar essa pessoa pela mão, você vai educar essa pessoa ao topo do funil, isso, basicamente, o topo do funil, você vai educar essa pessoa por todos os estágios do funil até chegar à parte da conversão. A vantagem é que é um público muito maior, então, você vai pegar uma galera gigantesca que nem faz ideia que ela pode colocar a telha na casa dela que faz energia. Agora, você pode ir num público muito consciente que é justamente aquele público que já sabe que precisa, então, você consegue converter essas pessoas muito mais rápido, só que também vira uma briga de sangue ali, porque você vai lutar contra todo mundo por aquele público que já quer fechar. Aí, vai muito da estratégia de cada negócio, porque tem um público, tem empresa que gosta de ficar brigando a ferro e fogo por aqueles que já querem canetar, já querem fechar, já querem passar o cartão de crédito, e tem aqueles que vão pegar essa galera e não vai ter essa paciência de ir avançando os estágios. E aí, as métricas, elas vão ser fundamentais em qualquer uma das estratégias que seguem. Primeiro, a questão quanto o topo do funil, a questão de acompanhamento de métrica, ela vai ser até mesmo longa, isso é uma coisa que eu vejo que muito departamento de marketing acaba falhando, muito gestor de tráfego, fálico, que é esquecer, a pessoa fica focada ali, no CPC, CTR, CPC o custo por clique, o CTR o clique por cada view, CPM, fica só nessas métricas, são métricas importantes, só que elas são métricas imediatistas, eu digo que elas são métricas de vaidade até certo ponto, porque no fim do dia, você quer saber se a empresa teve retorno sobre o investimento em anúncio, você não quer saber o CPC, a análise do CPC ela vem como uma complementariedade, por exemplo, um CPC de 50 centavos, um CPC de 2 reais, qual é caro e qual é barato? Não sei, a gente, a gente pode ter um CPC de 2 reais, que converta muito mais, dê muito mais dinheiro, e um CPC de 50 centavos, que só dê prejuízo, então, entende, analisar o CPC, CPM, CTR, isoladamente, ela não vai te dar uma noção muito boa, a gente tem um projeto hoje na empresa, que a nossa taxa de conversão é de 0,3%, então, 0,3% das pessoas que clicam nos nossos anúncios compram, e muita gente poderia falar que taxa de conversão baixa, pode até ser, só que se você falar... Depende do valor de investimento, né? Sim, se você depois analisar o retorno, você vai falar, caramba, porra, retornou para a Bull, né? Então, você teve uma conversão de 0,3%, mas ainda assim você tem um retorno muito grande em dinheiro, e no fim do dia o que importa é o dinheiro, não importa essa métrica isoladamente. Então, eu acho que... Vou complementar uma coisa aqui com você. Pode. No passado, lá em 2012, quando esse mercado ainda estava bem no início, eu tive uma visita de uma agência e ele me trouxe um dado na época que o lead era aproximadamente R$80,00. E eu achei um absurdo na época, porque eu não tinha conhecimento e a gente fazia campanha interna e a gente media... Não tinha, né? Não tinha métrica, não tinha todas essas ferramentas que existem hoje. E aí, a gente só media o quê? Eu coloquei lá a campanha, teve tantos cliques e aí depois, quando a gente começou a fazer esse percentual que você acabou de falar, de quantas pessoas que visitam, para quantas pessoas que clicam, para quantos leads e as conversões, a gente chegou exatamente nesse número. Então, muita gente não tem essa noção, né? De que o que vai contar lá no final é o percentual do que você investiu versus quantos clientes no final do mês você converteu. É isso que importa. Exato. É esse o ponto-chave. E aí, sim, vem uma segunda fase que é ir ajustando as pontas soltas. E esse é o trabalho que eu mais gosto, na verdade. Eu me divirto nessa parte, assim, porque eu sou meio pirado com testes. Acho que é um dos grandes pontos que eu faço. Eu até coloquei no meu Instagram ontem, no Stories, falando que eu testei. Olha só, gente. Eu testei sobre um vídeo nosso do YouTube no Xvídeos. Então, eu subi um vídeo nosso do YouTube no canal pornô, porque eu pensei, será que alguém ali vai assistir um vídeo sobre marketing digital num canal pornô? Deixa eu validar. Aí eu subi. Então, você está lá no Xvídeos, lá vai achar um vídeo meu falando sobre marketing digital. E como é que está a aceitação? Então, assim, aí eu encontrei os problemas. O primeiro problema, você não consegue colocar hiperlinks. Então, não tem um negócio para você clicar igual tem no YouTube. Aí já dificulta. O segundo ponto é que aí eu pensei numa solução para isso, né? Pensei a solução é que a primeira tela apareceu um link, só que a pessoa tem que digitar. Aí, acaba que diminui a conversão, porque coloca um passo a mais. Sim, dificulta um pouquinho, né? A pessoa tem que abrir o navegador e escrever lá W, ponto, não sei o quê. Segundo ponto é que você não tem, eles não dão estatísticas muito boas, infelizmente. Não sei de saber o público, o tempo que assistiu, nada. Eu só sei que teve 600 views. Um dia? Não, não. Já está um tempo, já. Tá. Seve 600 views. Assim, mas eu não sei de mais nada. Então, é aquela coisa dos anos 90, né? Eu sei que teve 600 visualizações, mas eu não sei mais nada. Então, não foi um teste muito proveitoso. Mas foi, olha só, um teste que não me custou nada e que eu validei uma hipótese que eu tinha, né? No caso, eu percebi que não valia a pena. Então, acho que essa é uma visão que a gente tem que ter cada vez mais de é de graça? Vamos testar. É custo baixo? Não vai fazer diferença no orçamento? Vamos testar. É absurdo, mas não machuca ninguém? Vamos testar, entendeu? Então, basicamente, essa é um pouco da filosofia que a gente tem. na empresa. E podia ter dado certo. Imagina se desse certo e eu me chamar de gênio. Falar, nossa, o cara é um gênio. Subiu um vídeo de marketing digital num canal pornô. Mas dá errado, as pessoas falam, nossa, você é burro, né? Então, assim, a gente tem que testar. O trabalho nosso é isso, né? Quando acerta, é inteligente. Quando erra, não presta. Mas isso faz parte do nosso trabalho. A gente tem que aprender a lidar bem com isso. Porque a maioria do tempo eu erro, né? Eu erro muito mais do que eu acerto. Só que os acertos, eles compensam os erros. Então, essa também é uma mentalidade que eu acho que todo mundo na parte de marketing, publicidade, tem que ter. Os erros, os acertos compensarem os erros e você errar muito mais que você acerta. E é o que a gente até falou disso semana passada, se eu não estou enganada. É assim, quanto... É importante a gente entender a importância que o erro tem também, né? E o quanto mais cedo a gente errar, melhor. Ainda que a gente venha errar de novo, né? Então, assim, ah, eu errei aqui? Ok. Eu refiz isso, eu prototipei de novo, eu levei para o mercado, aprendi alguma coisa. Vou errar de novo? Tudo bem, mas eu estou aprendendo com cada um desses erros, né? Isso. Tem que ser. E quando a pessoa tem um chefe, no caso, saber justificar, né? Então, olha, chegar para o chefe, ó, cara, eu subi um vídeo lá no Xvideos, né? Não tinha nada a ver com pornô, falava sobre batedeira, mas... É, veja bem. Mas não custou nada, ó. Não custou nada para a gente. As pessoas viram, mas não rendeu nada. Mas, olha, eu não gastei nada do meu tempo, gastei 15 minutos, foi o tempo de eu criar uma conta lá e subir o vídeo. Sabe, se o gestor de marketing da empresa, se o chefe, ele for uma pessoa boa, ele vai entender a relevância disso. Fala, não, beleza, show de bola. Tem mais testes? Ocorreu mais alguma coisa? O que mais vocês fizeram? Então, é basicamente essa mentalidade que tem que ter. Questão de analisar números e métricas cada vez mais. É o que eu falo, usar cada vez mais as ferramentas hoje em dia, galera. A gente tem tanta ferramenta hoje disponível e que faz milagre, que automatiza um monte de coisa, que traz um monte de números, um monte de dados. Por exemplo, muito se fala sobre spam. Eu vou até ser um pouco de anti-herói aqui, no caso. Ah, spam não sei o que, spam não sei o que lá. Gente, se spam não desse certo, o pessoal não estaria fazendo spam. Então, até hoje, exato. Pensa comigo, gente. se a pessoa se dedica tempo a fazer spam, gasta dinheiro para fazer spam. E quem é spammer profissional, gasta muito dinheiro, não se iludam, porque a pessoa tem que ficar trocando de servidor, ela tem que ficar configurando o servidor, ela tem que contratar domínio, porque ela vai queimar o domínio, porque é spam. Então, até o spam em si é um business complexo. Então, a pessoa, ela está fazendo tudo isso porque dá certo. Então, não estou falando para vocês fazendo em spam, mas, por exemplo, eu fiz um teste recentemente na empresa. Eu peguei todos os leads que eu tenho desde 2015. 2015, acho que foi isso, 2015, 2014. Gente, muitas antigas que eu nem conversava mais. E eu fui caçando, fui baixando as listas, fui pegando daqui, dali, dali. Eu sei que juntou mais de 200 mil pessoas que eu não falava há um tempo. E eu decidi mandar um oi sumido para essas 200 mil pessoas. Então, vamos testar, isso me custou, isso custou 550 reais. Mas, eu pensei, gente, é um custo muito baixo. Eu vou falar com 200 mil pessoas por 550 reais. Então, eu fiz essa, pensei, pô, se eu vender alguma coisa, eu já retorno esse valor. Se eu não vender nada, vai ser um prejuízo que eu consigo arcar. Então, a gente tem que ter essa noção. Beleza, eu lancei, a gente vendeu o livro para caramba, porque eu mandei um primeiro e-mail oferecendo o meu livro. Vendeu o livro para caramba e eu consegui salvar 14 mil pessoas. 14 mil pessoas que se engajaram, que apreciaram. Então, olha que interessante, se a gente for calcular o preço do lead hoje, vamos colocar um preço base de 3 reais, os 14 mil leads é como se fossem custar 42 mil reais, entre aspas. Então, é como se eu tivesse 550 reais, salvo 42 mil reais. é uma coisa que valeu super a pena, que deu muito ROI e agora eu vou ficar trabalhando esses 14 mil leads, vendendo mais produtos, uma boa parte comprou o meu livro, então eles já são compradores mais qualificados, já são leads mais qualificados. E é saber trabalhar essa esteira. Dependendo de preço de produto também, você falou de lead a 80 reais, né, Elisabeth? Tem um livro da Salesforce que se chama Receita Previsível. É muito legal, porque esse livro fala sobre métricas, então até indico para vocês, Receita Previsível. Ele fala sobre justamente como a Salesforce se tornou um unicórnio, se tornou uma empresa bilionária, a partir de previsibilidade. Então eles sabiam que se eles ligassem para 100 pessoas, fechassem X reuniões, fechassem X demonstrações, eles conseguiriam X clientes. Aí eles falam, gente, você tem que ligar para 100... Mas eu vou ter que falar, eu estou interrompendo toda hora, né, mas assim, esse Receita Previsível, ele é tão transformador que o que eu li duas vezes e já pretendo ler de novo, porque ele traz um sistema, né, ele muda a forma de você pensar em relação a processos também. Então, é muito legal, assim, eu estou seguindo ali o que eu consigo, né, porque a empresa, os exemplos que ele dá lá, a empresa se tornou uma empresa muito grande, mas o conceito é tão aplicável, é tão básico ali, se a gente for parar para analisar, que ele é aplicável, eu acho que praticamente em todos os nichos, né, em todos os ramos de negócio. Então, é legal, eu também li, achei muito, muito legal mesmo. Sim, a gente tem um pouco disso também nas academias, né, a gente tem duas academias, e a gente sabe que a nossa maior conversão é quando a pessoa vai na aula experimental, porque quem experimenta uma aula conosco acaba fechando. Então, os esforços não são em fechar alunos, nossos esforços são em fazer esses alunos irem para a aula experimental, porque fechar acaba se tornando uma consequência de ela ter feito a aula experimental, né, porque a gente tem essa métrica. Então, é uma coisa, a gente cobra recepcionista, marca a bendita da aula experimental, marcou a aula experimental hoje, amanhã vai ter uma família, acho que de quatro, três ou quatro pessoas para fazer a aula experimental na piscina. Se mantiver a métrica, eles vão fechar, eles vão fechar a plana anual, então vai entrar cinco mil reais só desse plano. Então, a gente, beleza, a gente já focou na nossa métrica, pode ser que não feche, pode ser, mas a gente sabe que depois alguém vai fechar para cobrir esse percentual. De repente não fecham os quatro, mas fecham dois, né? Às vezes fecham dois, exato. Então, o ser humano ele é muito previsível, isso que é interessante, né? As métricas, assim, esse é um problema do marketing, às vezes, que a gente tem que tomar cuidado, a gente foca tanto em métrica, que a gente esquece, às vezes, que é um ser humano do outro lado, mas é porque a gente é tão robótico, né? Se a gente for pegar a média de e-commerce, a média de e-commerce é 1% de conversão, ali que eles falam. Então, assim, é muito interessante ver isso, que a gente, apesar de ser muito volátil, cada pessoa pensar com uma cabeça, tudo, no fim, a gente é um monte de dados e números, né? A Ana Júlia levantou a mão? Ai, eu tinha levantado. Falou em academia, eu já apareço, né? Porque eu sou recepcionista. Eu não deixo uma pessoa que foi conhecer a academia sair sem fazer aula experimental, não tem como. Não deixo de jeito nenhum, porque ela já tem um compromisso, né? Tipo, pô, com a menina aula experimental, então, tipo, é certeza que ela vai fechar, a maioria das vezes, na verdade. Tô achando que a Ana Júlia é a funcionária do Vitor. Não, deve ser outra, né? Com certeza. Eu trabalho na Panobianco, que ela tá crescendo bastante, né? E o nosso foco lá é o atendimento mesmo. Sim, é, exatamente, tem que ser. É, aí a, é, uma, inclusive, fica no Ruge, ó, se alguém tá aí da metodista do Ruge, aí quiser ir lá treinar, ó. Aí lá. É, e o que você falou é verdade. Então, o negócio da persuasão que a gente fala, né, Ana Júlia, que é a venda, a venda, ela acontece emocionalmente. Esse é o grande, esse é o golpe baixo da persuasão e, na verdade, é o grande truque. Porque quando você vende emocionalmente, a gente não tem barreiras. Por exemplo, se eu começar a mostrar pra vocês aqui fotos de praia no Carimbo, vídeos, que eles só usam, vocês tomando caipirinha, água de coco, passando creme no corpo pra se broncear mais fácil. Só de falar, você já deve estar imaginando e dando aquela suspirada. E isso é uma venda emocional, por quê? Porque você já tá comprando a ideia. Então, por mais que a pessoa não se feche, ela vai pra casa depois com aquela vontade, com aquele desejo. Então, cada vez mais a gente tem que vender ou vender a parte do inconsciente. Como que a gente faz isso com negócios físicos? A academia, por exemplo, a pessoa vai lá, ela faz uma aula de dança, ela vai ter experimentado aquilo, ela vai ter comprado aquilo já, ela vai querer mais vezes. Natação, a pessoa nadou, ela gostou, ela vai querer nadar mais vezes. Eu fiz uma aula de, eu caí nesse golpe numa aula de bateria, né? Eu marquei uma aula experimental, aí eu fui lá, eles me apresentaram à escola e tive uma aula bem bacana de 30 minutos lá, bateria e tal. Então, só de eu encostar umas baquetas, brincar um pouquinho, tudo, já não é aquele, aquela excitação, né? Já libera o hormônio lá, já libera o neurotransmissor, tudo. Então, a gente acaba que fica já interessado em fechar. E aí, mesmo que não fecha, você vai com vontade. Então, quando a venda, ela ocorre no inconsciente, no emocional, você adianta muito o processo, facilita muito. Então, a gente tem que fazer sempre isso nos nossos, nos nossos negócios. Sempre tenta trazer essa ideia de vender para onde a gente não tem barreira, Onde a gente não tem obstáculo. A parte racional, a gente tem. Por exemplo, se eu falar assim, ah, natação, você vai nadar, você vai queimar 400 calorias por aula e você vai ganhar condicionamento físico, você vai ficar com mais agilidade, você vai ter um preparo físico melhor. Percebe que nada disso engaja, né? Nada disso é interessante, porque são coisas que você não consegue sentir. Você tem noção, às vezes, que vai ter uma energia maior, mais disposição, só que é diferente de você imaginar um cenário, de você imaginar um dia a dia, você ter aquela vivência. Então, é interessante cada vez mais trabalhar isso mesmo nos nossos, no co-op e nas ações que forem sendo feitas. Até porque tem uma técnica que a gente fala que é a técnica dos três porquês, né? Muitas vezes a gente parar sempre do primeiro porquê. Isso é para qualquer campanha também. Ah, por que a pessoa quer comprar esse serviço? Ah, porque ela quer ganhar tempo. A gente faz outro porquê. Por que ela quer ganhar tempo? Ah, porque ela está sempre na correria. E por que ela está sempre na correria? Ah, porque ela tem vários empregos e ela quer passar mais tempo com a família. Então, você descobre que a pessoa está querendo ganhar mais tempo porque ela quer passar mais tempo com a família. Então, percebe como sair de algo frio e superficial para algo muito mais emocional e profundo. Tangível, né? Tangível, exatamente. Então, você consegue depois fazer campanhas trabalhando esse ponto. É o que a gente vê muito com o carro, né? Ninguém nunca entende essa propaganda de carro, né? Que é uma pessoa no Jeep e de repente é o Jeep e começa a subir montanha chega no topo da montanha e fala alguma coisa, né? Chevrolet S10 sua liberdade é aqui. Aí eu não não tenho uma propaganda nada a ver. mas o que eles percebem? Que as pessoas que compram uma S10 eles querem ter essa vivência essa experiência eles sonham em subir uma montanha eles querem ter essa excitação esse tesão então acaba que eles focam nisso e isso já vem de ideia emocionalmente porque a pessoa não quer saber o motor quantos cavalos o torque isso acaba sendo um segundo plano o primeiro plano é esse carro vai fazer eu ter as minhas aventuras iradas? Vai me dar as memórias que eu quero? Vai. então é esse carro que eu quero então basicamente esse é um ponto importante a gente tem que trabalhar ao longo de todo o funil não ser apresentador de produto não ser apresentador de oportunidade a gente tem que vender a oportunidade então entender o que é a motivação do público toda aquela coisa de persona que aprende na faculdade e aí cada vez mais as métricas elas vão as métricas elas são legais até falaram no começo que os números não aumentam porque são as métricas que vão te falando se você está no caminho certo ou não gente quando a gente é muito comum a gente fazer uma campanha fazer algum tipo de trabalho a gente chegar e falar com perguntar ficou legal isso aqui ficou legal e mostra para as outras pessoas só que o que acontece as pessoas elas falam ficou legal que não ficou mas isso é irrelevante por quê? porque elas não estão tirando dinheiro do bolso você só vai ter opiniões de verdade quando você pega na carteira das pessoas sabe? é opinião mesmo essa pessoa falou que é muito legal mas ela não quiser pagar não importa o Ogilvy falava isso o Ogilvy que é um dos maiores publicitários da história ele falava eu não quero saber se você gostou ou não do meu anúncio da minha campanha eu quero saber se ela vai fazer você comprar ou não é essa mentalidade que a gente tem que ter então analisar a métrica beleza a campanha está legal está legal por quê? está convertendo aqui ali as pessoas estão saindo conta-se na taxa de rejeição quais são os KPIs do meu funil os KPIs é o quê? são os Key Performance Indicators são os indicadores chave de performance todo negócio tem que ter KPI né? então a KPI qual que é a KPI importante? da academia uma KPI importante é marcar a aula experimental aí você vai para um outro negócio é outro tipo de KPI então você tem que saber quais são os indicadores de performance do seu negócio e trabalhar em cima deles e aí você ter ser obcecado pelas micro vitórias então igual eu dei um exemplo vou fazer um remarketing remarketing uma campanha só para quem ficou dois minutos no site ou então eu vou fazer uma campanha específica para a pessoa que visitou mais de cinco vezes o meu site nunca fechou Victor como que eu vou saber isso? é muito fácil você consegue saber pelo IP que aquele IP visitou o seu site cinco vezes e você consegue saber que aquele IP não visitou a página de obrigado de finalização de compra então você sabe que aquela pessoa visitou cinco vezes e não comprou se ela visitou cinco vezes e não comprou por que que ela não comprou? você consegue criar uma campanha específica para esse público e são nessas nuances que você acaba se tornando um profissional mais requisitado no mercado porque subir uma campanha de remarketing qualquer pessoa que faz um curso básico consegue fazer é o que eu chamo de preenchedor de lacuna o pessoal vai lá clica no botão remarketing clica no botão lá subir campanha isso qualquer um vai fazer mas ter essa percepção de pô a empresa vai lucrar mais as pessoas não estão fechando porque elas não têm dinheiro para pagar parcelado porque não tem limite no cartão e se eu fizer uma campanha em que a pessoa não vai perder limite no cartão se ela fechar desse jeito eu vou fazer essa campanha só para quem chegou no carrinho passou o cartão e o cartão foi recusado por falta de limite olha o nível de especificidade que a gente consegue chegar num planejamento estratégico então quanto mais domínio e criatividade a gente tiver sobre as métricas mais a gente vai conseguir criar esses diferenciais que vão fazer vocês valerem ouro dentro do mercado de performance que é o que está mais crescendo hoje no Brasil alguma dúvida gente acho que acabou a aula já a gente tem aí mais oito minutinhos só a Tainara trouxe aqui também uma contribuição trabalho na coordenação de um salão de beleza de alto padrão e lá nós falamos que vendemos experiência porque temos uma porque temos uma experiência para os clientes que vão até lá desde o momento em que chegam até a hora de ir embora eu costumo dizer também que trabalhar com salão não é fácil porque você tropeça você tem um salão novo então manter esses clientes próximos também é uma dificuldade né é mesmo e aí acaba que entra aí cada vez mais o tem que ser criativo nessa questão de atrair pessoas de fazer essas diferencias esses diferenciais no atendimento fazer anúncio local para atrair essas pessoas e saber se está atingindo o público certo também conseguir por exemplo por exemplo a pessoa foi aí tem um sistema que você sabe que a pessoa foi quantas vezes ela foi quanto ela gastou no salão como que ela paga isso no salão ela paga a vista se ela paga um tratamento de 800 reais no salão a vista ela tem grana em teoria porque pô pagou a vista 800 reais aí ela voltou depois de 15 dias e gastou mais de 800 reais a vista então eu posso colocar essa pessoa num grupo específico que eu rodo campanhas mais caras ela é uma cliente que já foi 10 vezes eu consigo rodar uma campanha específica para essa pessoa porque ela é uma cliente recorrente eu posso pegar a pessoa que foi uma vez só e nunca mais voltou e fazer um um funil de recuperação de cliente então é muito importante também esse é um ponto legal as métricas do offline trabalharem com as métricas do online então é fazer as informações que você tem no salão e nem para o digital qual o produto que essas pessoas mais utilizam quais que elas gostam com o que que ela costuma cortar o cabelo ou pintar o cabelo e aí o e-mail pode ser escrito o nome no e-mail remetente pode ser da pessoa que corta o cabelo dela porque isso vai criar uma intimidade maior do que você mandar um e-mail marketing escrito o nome do salão então olha aí já outra sacada que pode ser feita então a pessoa está sempre com o João então quem vai mandar um e-mail para a pessoa é o João você pode pedir para o João gravar áudios e deixar esses áudios salvos e encaminhar esses áudios para as pessoas sempre fazer áudios padrões oi tudo bem como você está minha linda deu tudo certo na sessão ontem no trabalho que a gente fez ontem ponto sempre que a pessoa sair mandar esse áudio dele já vai trazer uma proximidade maior então tem diversos trabalhos que podem ser feitos aí que trazem essa diferenciação que você consegue trabalhar com métricas consegue criar campanhas específicas consegue ter noção do qual é o LTV de uma cliente quanto você pode gastar para trazer novos clientes aí pode trabalhar com marketing de indicação pessoa indicar outras e aí assim a gente entra em uma infinidade de coisas e consegue viajar num monte de ideia mas é importante não ter só as ideias hoje em dia é o que eu falo trazer ideias também não tem valor nenhum eu estou trazendo um monte de ideia aqui mas isso não vale nada hoje o profissional tem que saber operacionalizar isso então eu falei lá do negócio dos IPs você sabe que a pessoa entrou cinco vezes no seu site pelo IP só que você sabe que ela nunca visitou a página de obrigado a pessoa vai conseguir operacionalizar isso se eu conseguir operacionalizar isso além de eu ter dado a ideia eu consigo fazer para a pessoa então eu consigo cobrar mais dela então se vocês tiverem além da ideia a capacidade de executar vocês vão ser ainda mais quistos no mercado acho que ela mandou mensagem né falando das mechas loiras falou ela trouxe aqui lá o foco são as mechas loiras se a cliente vai fazer um teste de mecha basicamente já é uma cliente que vai começar a frequentar o salão até porque é a manutenção né então você já tem um serviço ali que obriga a ter uma certa frequência né é exato acaba sendo uma recorrência ali né exatamente a gente sabe quanto tempo uma loira dessa fica em média no nosso salão se a maioria fica o tempo médio no salão é de seis meses porque que elas estão saindo no sexto mês né porque a gente está perdendo essa pessoa que ela não está ficando para sempre não está trazendo a filha dela né então é um ponto a depois melhorar no funil do porquê que as pessoas estão saindo ah está se mudando tudo bem aí não tem culpa mas o que a gente está às vezes errando que está fazendo as pessoas saírem então aí você só vai ter esse tempo médio de permanência se tiver um controle exato sempre de quantas vezes a pessoa vai para o salão de quando ela vai de quanto em quanto tempo ela vai e aí consegue ter esse resultado bem claro porque cada negócio varia né por exemplo o moira não sei quantas vezes vai no salão uma vez por mês talvez mas tem negócio que a pessoa vai seis vezes no ano tem negócio que a pessoa vai uma vez no ano só tem gente que tem negócio que vive de pessoas que vão a cada cinco anos então assim é interessante você saber o padrão do seu mercado para você conseguir comparar do jeito certo né então por exemplo eu vou no cabeleireiro toda semana mas eu não faço uma tatuagem toda semana então eu não posso usar a mesma régua para comparação então isso é importante entender o mercado o tipo de serviço que se oferece né tem alguém digitando aqui acho que é a Thaynara também ela deve estar finalizando aqui ah legal eu acho que é isso então a gente está aí há cinco minutinhos né de encerrar nossa aula não sei se mais alguém quer trazer alguma contribuição antes da gente finalizar é uma última pergunta ou você também Vitor se quiser trazer algum outro tema aqui para a gente encerrar que agora são cinco minutinhos né sim dúvida deixa eu falar rapidinho né você falou sobre bastante assim você trouxe bastante conteúdo para a gente agradeço né muita informação anotei muita coisa aqui e aí assim para quem está assistindo qual seria o curso a especialização para a pessoa ter essa visão global de análise de métricas né porque você é copy mas como a gente falou no começo você tem a visão 360 existe eu vi algumas escolas né de marketing digital mas eu nunca vi nada focado em análise de métricas né vocês falaram do Power BI no começo e eu eu tenho uma estagiária que falou de uma outra ferramenta que eu não lembro eu estou o tempo todo aqui tentando lembrar do nome da ferramenta e aí eu queria saber se tem um curso específico para a pessoa ter essa análise mais ampla né para ela poder seguir esse caminho quem tem interesse não tem nossa foi tanta coisa estudada nesse tempo né desde 2009 13 anos já que acaba que é indo pela experiência mesmo eu já fiz muitos muitos cursos muitos e muitos eventos mas eu acho que o melhor curso é criar projetos e tocar esses projetos então eu tenho essa visão 360 porque eu tive essa necessidade para os projetos que eu estava tocando então uma coisa foi trazendo a outra né quando eu comecei só com SEO era só SEO mas de repente entrou infoproduto de repente entrou venda de repente eu tive um produto por assinatura entendeu então foram coisas que foram surgindo e foram me obrigando a estudar e uma coisa que eu fiz que foi o meu método assim diria foi eu tenho a questão de estudar a fundo uma coisa quando eu encasqueto nela então quando eu encasquetei com Google Ads eu fiquei estudando curso de Google Ads curso de Google Ads aí eu fiz um curso muito bom na Gubeck a Gubeck é uma escola ótima inclusive a Gubeck tem curso de Google Ads curso de Analytics que é uma escola que forma muito profissional de alto nível aí eu fiz cursos lá aí depois eu encasquetei com recorrência eu comecei a estudar freneticamente recorrência 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 comecei a estudar Netflix comecei a estudar modelo nas empresas então eu acho que é basicamente isso mas é só tempo mesmo e achar acho o caminho que acho que essa mensagem final que eu queria deixar Silvio para as pessoas acharem o caminho mesmo que elas queiram se dedicar mais e que elas tenham facilidade isso é importante também eu sou dessa linha de que a pessoa tem que se dedicar naquilo que ela já tem facilidade que é muito mais fácil então se a pessoa já gosta de número se especializa em número se a pessoa tem uma visão mais criativa e ela não gosta de operacionalizar o que também é normal então não vai para a operação mas também seja muito muito boa em planejamento estratégico em visão porque aí vai ter os braços para realizar as ideias dela mas é focado que a pessoa é boa mesmo e um passo por vez porque eu trouxe aqui muita coisa mas é coisa de 13 anos então assim não foi de uma hora para outra então vocês vão devagar mas vão especializando devagar que daqui alguns anos vocês vão estar manjando de muita coisa dentro desse mercado digital que é bem bem amplo e só aumenta tem coisas novas que por exemplo eu estou meio que por fora uma onda por exemplo que eu não entrei tanto foi de robô então hoje está muito em alta você manda mensagem no whatsapp um para não ser o que dois para não ser o que três para não ser o que mas é chato isso é uma coisa que eu não manjo muito desumaniza muito o atendimento eu não gostei tanto mas tem gente que especializou nisso que é robô então nem eu mesmo ali que estou no mercado acaba com isso tudo tudo mas é legal ter essa visão porque você consegue ter uma você consegue ser bem complementar legal obrigada viu Vitor com certeza os alunos aproveitaram bastante não tenho dúvidas de que eles tenham tido um prazer enorme em receber você aqui no curso assim como eu também foi ótimo a gente como eu disse no começo poder ter essa visão mais prática de tudo que a gente tanto traz a respeito de conceitos aqui ao longo das nossas sete aulas até agora e esse fechamento é o que eu sempre falo para os alunos essa importância que a gente dá de entender um pouco mais sobre métrica sobre números o que a gente consegue mensurar falo de nada adianta a gente ter um objetivo dentro de uma empresa se a gente não consegue mensurar se a gente não tem como acompanhar aquilo que está acontecendo o tempo todo então você está medindo o que? você está mensurando o que? você está tendo um objetivo que você não sabe se está sendo relevante para dentro da empresa então se você não consegue ter esse acompanhamento por que você vai definir isso como um indicador importante? então eu falo assim é importante a partir do momento que se definiu um objetivo qual é a meta como que a gente vai acompanhar isso seja médio a longo a prazo mas conseguir fazer esse acompanhamento então acho que também como Elisabeth todo mundo acabou comentando aqui trouxe uma outra visão imagino que amanhã quando eles chegarem aí para trabalhar vai chegar na empresa e falar olha eu acho que hoje aqui eu consigo chegar no meu superior e trazer esse olhar consigo verificar uma métrica nova se de repente não pensei numa métrica aqui mas eu olhei a questão da segmentação consigo perceber que está faltando esse tipo de profissional dentro da empresa então certeza que aqui abriu para muitos outros insights na vivência aí de cada um dentro das organizações então eu agradeço muito a presença aqui sempre que quiser não precisa esperar o convite a gente está com todas as portas de todos os cursos sempre aberto aqui os alunos adoram quando vem gente do mercado conversar com a gente olhar esse olhar mais prático mesmo então o que quiser comentar a hora que quiser comentar só falar Silvia vamos fazer uma mesa redonda vou trazer um outro amigo também a gente vai dialogar sobre isso um tema novo vamos ver o que os alunos estão pensando sobre isso também então quando quiser fique à vontade aí legal obrigado agradeço aí o espaço espero que tenham gostado qualquer coisa depois também podem me perguntar no Instagram deixa aí os arrobas eu já coloco aqui tem o meu canal no YouTube também quem quiser ver mais informações sobre copy sempre postando conteúdo lá e os meus livros também estou à disposição aí tem um livro que é de introdução ao copy então ele fala de todas as técnicas tudo e o segundo livro já é copy aplicado que fala sobre copy na política então é bem legal que mostra persuasão ninguém é mais persuasivo com os políticos aí eu analiso eles e por que eles conseguem tantos nossos votos um momento importante que a gente está vivendo no país uma semana das eleições a Ana Júlia falou que já começou a seguir você a Elisabeth perguntou qual é o seu Instagram é o meu nome sobrenome não sei se aparece aqui aparece sim Victor Paland isso aí se colocar Victor Paland lá vai aparecer o meu Instagram maravilha então gente valeu obrigadão aí por todos que conseguiram estar presente né online aqui no momento da nossa interação aqueles que também depois vão assistir a nossa gravação e caso também tenham dúvidas ou queiram interagir os contatos do Victor acho que é lá pelo Insta é mais fácil de pegar os outros acessos então valeu Victor obrigada aí Ariadne também sempre fazendo a intermediação obrigada aí por tudo e em breve a gente se encontra aí pra vocês os alunos semana que vem a gente tem a última aula tá bom valeu gente boa noite bom descanso pra todo mundo tchau 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 Obrigado.